E aí, tudo bom? Douglas Silvia para mais um vídeo. Estou aqui na Praça 8 de Dezembro, aqui em Guarulhos. Vim aqui conhecer mais uma feira do rolo aqui na cidade de Guarulhos. Pelo que me disseram, essa feira é melhor ainda do que aquela que eu filmei semana passada, lá no Porto 55. Vamos conhecer juntos e ver se de fato essa feira é interessante e ver o que a gente encontra de antiguidade nessa feira. Então eu já peço para você apoiar o canal deixando o like no vídeo, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com os amigos. Bora para o vídeo! Vamos atrás das antiguidades, gente. A gente está em busca mesmo de antiguidade, beleza? Coisas modernas a gente encontra por aí, em qualquer lugar. Olha essa banca aqui, cheia de peças de cozinha. Vamos entrar nessa rua aqui, alguns carrinhos de feira. Isso aqui é interessante. Se você vier pela praça, no final da feira comum, do lado esquerdo é a feira de feira do rolo, onde você vai encontrar várias antiguidades. Essa bancada aqui tem muitas ferramentas, ferramentas modernas, antigas. Eu não vou falar preço de tudo, porque não convém falar preço de tudo, mas vou tentar falar as principais peças que eu encontrar para vocês aí, beleza? Então, aqui nessa banca tem bastante ferramenta, algumas ferramentas antigas, como grifo, macaco. Olha, eu cantei uma antiguidade aqui, uma balança antiga. Uma balança antiga da marca Altozane. Olha só, uma máquina de fazer costas de frios. Isso aqui, isso aqui é uma balança também, gente. Olha só. Balança também. Vários macacos, macacos de época, outros, alguns modernos. Martelos. Isso aqui o pessoal gosta muito, isso aqui, ó. Essas morsas. Tem uma orça pequenininha. Da marca Modular, tamanho 2. Até uma gigante ali, ó. Essa gigante aqui, ó. Essa aqui é moderna. Tamanho 8. Vários motores elétricos. Olha só. Isso aqui são motores... Motores... Alternadores. Isso aqui são alternadores de carro. Olha só. Aquelas máquinas ali, pessoal. Que interessante. São máquinas antigas. Algumas pra restaurar. Aquela do meio tá em ótimo estado. Toda Singer. Olha só. Aliás, aquela última ali é State. Duas Singer e uma State. Olha isso aqui, gente. Que interessante isso aqui, ó. Isso aqui, se eu não me engano, é bebedouro. Bebedouro automático pra animais, né? De fazenda e tudo. Tem duas peças aqui, ó. Olha aí o gerador, pai. Não sei. Você não quer ter lanca, né? É. Uma chapa. Uma chapa extremamente enferrujada. Dando um carinho, né? Ficou interessante. Olha os discos de arado. Tem uma peça maior ali, ó. Outras maiores ali. Aquelas morsas de cano. Tubo, né? Morsas de tubo. Olha isso aqui, que legal. Dobradiça de cancela. As ferradurinhas ali, pessoal. Que interessante. Ferradura. Seis furos, oito furos. Vários tamanhos. Lá atrás tem mais ferramentas ainda. Pode entrar? Dá licença. Não, valeu. Olha só. Rapaz, gente, boa demais. Já permitiu eu entrar aqui. Eu já entrei. Deixa eu ver essas coisas aqui, gente. Que eu gosto bastante de ver. As ferramentas. Olha isso aqui. Pegar feno, né? Tá. Que legal, gente. Vamos ver as máquinas. Olha só as máquinas. Depois eu vou perguntar pra ele o preço. e vou postar aqui na tela o valor dessas máquinas. Olha só. Que legal, gente. Essa feirinha aqui realmente é interessante, hein? Fala a verdade. Isso aqui, gente. Quem sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma bomba, gente. É uma bomba. Eu não sei explicar o funcionamento dela, mas é uma bomba... É meio que automática, né? Ela funciona... Com a pressão da água. Olha só. Marca dela é Marumbi. Olha só. Rota. Rota. O que que é rota? Rota. 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 Gostei disso aqui. Rota. Rota. Tem uma cama antiga ali, ó, bicicleta, moedor de cana, olha só, esse aqui tá completinho, hein, tá completo isso aqui, vários serrotes antigos, olha isso. Esse aqui, se eu não me engano, é aqueles ganchos pra você ancorar barco, esse aqui também, ó, gancho pra você ancorar barco, olha só. Bom, isso aqui eu não sei o que é, gente, quem souber comenta aí, comenta aí e ajuda a gente a ter esse conhecimento aí, olha só, tem duas peças, duas, três, quatro peças. Olha só esse moedor, é um moedor totalmente manual, precisa de duas pessoas pra operar ele, fica uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro lado pra girar e assim fazer a moenda. Isso daqui, quem sabe o que é? Eu sei, isso aqui é uma plantadeira, gente, uma plantadeira pelo visto artesanal. Então você clica ela no chão aqui, ó, abre o buraco, abre ela e a semente cai. Aí você já vai com o pé tampando o buraco. Que legal, que seradeira antiga, é que o vendedor não tá aqui pra passar o preço pra gente. Bastante coisa, eu vou ficar sem passar o preço, infelizmente. Pode olhar aquele ali? Pode, pode, pode. Olha só. Olha só o liquidificador britânico de época, olha só, gente. Batedeira Arno, olha só. É, essa aqui é um pouco de diada, acho que... Acho que a chance de ter problema aqui é grande, hein, gente. O que mais tem aqui? Umas ferramentas ali. Quanto é essa máquina aqui? Essa batedeira tá boa também? A batedeira da Arno tá boa também? Tá funcionando, vamos testar agora. Quanto que é a batedeira? Eu passo os dois pra você com 140. Os dois, né? Isso aqui eu... É difícil achar o cobre disso aqui? Eu não tenho, mas não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Isso é um arno. É um arno ou não? É um... Britânia? Britânia? Cinco reais, gente. Se levar os dois, ele faz pro 140. Ferramentas aqui não faltam não, viu? Tá bem servido. Algumas balonas. Mais pra frente ali, algumas panelas. Não vou adentrar muito, porque são peças mais atuais. Aí você é amante de ferramenta? Olha só essa bigorna aqui, ó. Você é amante de ferramenta. Olha essa bigorna. Dimensão de tamanho, ó. Meu pau mede 20 centímetros. Ela vai dar uns... Tem quase 40 centímetros. Essa tem quase cem anos. Quase cem anos, né? Essa tem. Nossa, nem consigo nem levantar. Nosso amigo tá pedindo dois mil reais nela, pessoal. Planas aqui ele tem a perder de vista. Olha só. Várias idades, vários modelos. Tamanhos. Olha isso aqui, parece ser artesanal. Algumas falta peças. Algumas bem completinhas, como essa daqui, ó. Essas melhorzinhas ele tá pedindo cem reais, gente. Lógico que é negociável, né? Chega aqui, negocia. Dá proposta. Olha essa aqui, essa é gigante. Algumas falta peças. Nem que ligarem pra gente. Preço médio cem reais. Isso aqui. Que legal, gente. Olha. Olha só, gente. Que legal isso aqui. Isso aqui, se eu não me engano, é uma base de enceradeira. Enceradeira manual, né? É isso? Pesado, hein? Isso aqui não sei nem dizer o que é, gente. Não sei nem dizer o que é isso aqui. Não é da minha época. Dá uma pesquisada pra saber o que é. Vamos ver as outras feiras ali, gente. Vamos ver o que a gente encontra ali. Olha só isso aqui. Que legal, gente. Tá aí, ó. Essa barraca é interessante. É uma porta revista. Algumas máquinas antigas. Um reloginho ali. Telefones. Só as vinduras que não aparecem pra falar o preço pra gente. Mais uma máquina aqui, antiga. Essas máquinas não costumam passar de cem reais. Isso aqui que tal. Algumas porcelanas. Umas peças de decoração ali, ó. Gostei disso aqui. Queria saber o preço, mas cadê o vendedor? Vendedor sombra pra não falar o preço pra gente. Máquina da recorde. Um balancinho aqui. Uma balancinha. Balancinha antiga. A mala, aliás. As malas, né? Duas malas interessantes. Só pode falar o preço? Essa média, né? E as leiteiras? Olha só que legal. Cem reais. Qualquer uma, né? Só de metal. Não, é cem reais. Nossa, aqui é uma viagem no tempo, viu? Olha só. Essas malas aqui, gente, ó. Entre 30 e 50 reais. Olha só. Essa estrutura aqui, um amigo usou isso aqui pra colocar um coquetop. Ficou bem legal. Ah, tem mais aqui, ó. Qual que é o preço médio? O pé de máquina tem entre 150, até alguns, vai pra 100 reais. Entre 150 e 100 reais, né? Olha isso aqui, cara. Isso aqui deve ser antigo demais, essas duas aqui, ó. Gente, isso aqui deve ter janeiro. Os pés de máquina, gente. Olha só. Olha só as variedades de pés de máquina que eles têm. Olha só. Eles estão pedindo entre 100 e 150 reais. Olha só aquele detalhe bonito. Isso aqui você restaura. Fica perfeito, gente. Importante é não faltar peça, né? Se tiver completinha. Olha só. Vários pés de máquinas. Essas devem ser bem antigas, gente. Porque não tem muito detalhe, né? É mais rústica, né? Olha só isso aqui, que legal. Várias luminárias. Nessa feira tem mais antiguidade do que a outra feira, gente. Alguns metais. Porcelana também ali, ó. Ali tem umas cadeiras de madeira, umas banquetinhas e uma cama. Uma cama antiga. Aquela cama é diferente, hein? E aí 候-se, porcentar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí